Queria transmitir aqui a minha solidariedade aos brasileiros e também aos povos do México, do Caribe e dos Estados Unidos que estão sofrendo as consequências de três furacões e um terremoto. Milhares de pessoas estão desabrigadas, algumas pessoas infelizmente perderam as suas vidas. Há brasileiros que também estão passando uma situação difícil, sobretudo na Flórida. Eu queria daqui transmitir a minha irrestrita solidariedade, esperando que o mais breve possível essa situação possa ser superada.